Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje é Halloween! Dá um oizinho aqui para o pessoal, João! Vem cá, dá um oizinho. Vem cá! Olha a maquiagem que a mamãe fez no João, primeiro rosto. Agora o braço. Ele vai todo machucado, acidentado, gente. Foi a mamãe que fez. Tem o meu olho aqui, ó. É, o olho. A mãe pintou de roxo. Então, gente, primeiro Halloween da nossa vida. A gente nunca festejou, a gente nunca foi. Vai ter aqui no prédio, né, no nosso prédio. O salão de festa ali já está todo enfeitado. Daqui a pouco nós vamos descer. E daí as crianças, são 17 crianças ao todo que vão participar, né? Então, elas vão em cada apartamento aqui, né? Em cada andar que tiver um sinalzinho na frente, uma abóbora ou alguma coisa, que pode pegar doce ali. Então, cada morador comprou 17 doces, doces, né? No caso, porque são 17 crianças. E elas vão subindo e pedindo doces ou travessuras. Quando a gente descer no salão de festa, que está todo enfeitado, gente, eu vou mostrar pra vocês tudinho, tá bom? E é isso, gente. Essa maquiagem que eu fiz nele, eu peguei no YouTube, né? Assim, não está aquela coisa, mas está bom, né? E foi o máximo que eu consegui, mas está bom. E é isso, gente. E é doces ou travessuras, João? Travessuras assim, ó. E é doce, né? A mãe também quer chocolate, bala, piruleta. Eu tomara que tiver um... Será que eu vou comer tudo? Vou mostrar tudo pra vocês. Depois, quando chegar a hora, João, pra descer, pra ir no salão, vou mostrar como é que está, como é que ficou, como é que está. Tá bom? Até depois! Daqui a pouco vamos descer. Daí, João, ansioso? Sim. Bem ansioso. Tô ansioso? Deixa eu ver esse dodói ali. Ai, esse dodói é... Não é assim, é. Deixa eu ver a do braço. É fake. Os dois são fake. A maquiagem não vai sair nunca. Na verdade, tô mais ansiosa que ele. Daqui a pouquinho nós já vamos descer. Daqui a dois minutos. A minha mãe quer pegar tudo o meu doce. Vou comer tudo o doce do João. Vamos descer, gente. Tem alguém aqui ansioso. Vamos descer. Eu mostro tudo lá dentro do salão, lá, pra vocês, tá? O que é salão? O que é salão? O que é? Oh, acho que é o salão. Não salão, ora. Tem gente ansioso. Eu também. Tô ansioso. Será que a gente já vai pegar um doce? Não, calma, vamos ver lá como é que tá funcionando, como é que tá as coisas. Calma, filho. Oi? Olha lá, mamãe. Olha ali, ó. Meu Deus, irmão. É a malévola. Malévola. João, espera, você entra por lá, será? Ô, João. Vem cá, filho. E aí? Espera, João. O quê? Espera. Vem cá. Dá licença. Boa noite. 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 Olha, quer olhar as coisas? Pode olhar? Pode olhar? Pode. Você é a Fran? Não, não desceu. Ah, não desceu? Olha lá amor, que legal, foi manter a foto também, aqui já, já. Ali tem a bruxa lá dentro, olha, cuida aqui, olha, olha aqui João, o pé, o cérebro, aqui o homem morto, aqui ó, cadê? Aqui ó, a empresa, 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 olha lá na frente. Olha que aranha gigante, olha. Mãe, será que é para poder mesmo? Eu tiro a mão, amor. Cérebro, gente. Um pezinho básico. Agora que eu vi a aranha ali, olha. Bom, gente, como vocês podem ver, já chegamos na festa, né? Não sei se o áudio vai ser bom. Não sei se vai ter o áudio bom, mas já chegamos na festa. Tem alguém feliz da vida ali. Tem alguém feliz da vida ali? Olha só como é que está. Agora é só esperar a hora para ir pegar doces ou travessuras dos apartamentos. Não, João, tem que esperar todo mundo junto. Não, quantas horas? A hora, a hora. Daqui a pouco, tem que esperar chegar todo mundo. São 17 crianças. Todo mundo saindo. Não sei se vai vir. São 17 crianças para vir. Agora tem que esperar, né? Ah, e tem quantos doces lá na porta? Sim. João já ganhou um docinho. Mostra o docinho. Já ganhou um docinho. Agora esperar, né, amor? Esperar vir o resto. Então, gente, estamos aqui nessa festa de style. Está escura a imagem, né? Não tinha como trazer o tripé com a luminária, senão ia chamar muita atenção. Está aqui, está show de bola esse Halloween. Já terminei. Vamos esperar subir para pegar os doces ou travessuras. Ah? Ah, está bom. É, a maquiagem aqui do meu braço está arranhando e está doendo. Agora, agora que eu estou com sede. Ah, vai esperar. Se vier uma coca-cola no meu cabelo. Ah, tem que esperar. Tem que esperar. Não tem coca-cola. Depois é só pegar os doces e travessuras. Não, água. Pelo menos água. Embora. Pelo menos água. Mas eu vou pedir para ela. Vai lá dançar, vai lá. Não. Não, não. Não quer ir lá dançar? Não, obrigada. Se eu dançar, eu vou sair daqui. Então, gente, aí o que vocês estão achando? Se puderem deixar aquele like, deixar um comentário legal no vídeo. Também se inscrever. Eu agradeço muito, tá? Ainda não chegou todas as crianças para a gente subir nos prédios. Mas a hora que chegar o momento de subir para pedir os doces ou travessuras, eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Por enquanto a festa está rolando aqui ainda. Por enquanto ainda está rolando. Mas daqui a pouquinho a gente já vai sair, tá? Vai catar doces ou travessuras. O osso está saindo para fora. Só tá rasgou mesmo. Deixa eu ver o rosto. A pele está saindo para fora. Olha aqui, mãe. Ai, 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 ai. Que agonia, né? Que não chega mais a hora. Eu estou com vontade de sair daqui. Daqui a pouquinho nós já vamos. São 17 crianças. O que faz? O que faz? Existe? O que faz? Quanto faz? Ai, você está? Olha que é lindo. O que faz? 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 Gente, é pra ter um desfile agora Acredito que seja das pessoas Fantasiadas, né Vamos ver, né O que vai rolar nesse desfile Vou mostrar pra vocês tudo Olha lá, aranha gigante Gente, é pra ter um desfile agora Acredito que seja das pessoas Fantasiadas, né Vamos ver, né O que vai rolar nesse desfile Vou mostrar pra vocês tudo Olha lá, aranha gigante Mãe, você sabe qual é a água gigante É um pé? Não, é essa água Essa água é podre É água de salsicha Não mexe, João Mas que porquê que tem que botar a mão, né Que coisa Não mexe, João Peraí, deixa eu ver Não tem nada Ô gente Aqui tá escrito SOS Lá pra cima, um pouquinho lá pra cima Aonde? Alguém tá vendo aí? Cuida pra não arrebentar Saiu sangue Saiu sangue Tinha sangue ali Escrito assim Ai, meu senhor amado Desfile agora das crianças Então vem aqui Boa tarde Tinha sinal Vendor Próximo Doce Trdar transfers Olha que bonitinho. Aê, João! Parabéns! Toca aí, ó. Toca, Style. Chegou o grande momento, então, João? Chegou o grande momento? Vamos lá, e de doces ou travessuras? Chama os amigos. Sim. Dá o outro, amigo, dá a mão. Finalmente, a grande hora. Pegar os doces ou travessuras, hein? Vamos de elevador, vamos de escada. Eu acho que é melhor, porque daí cabe todo mundo, né? Porque olha o mundarel de gente. A escada? É, a escada. Mas eu não vou morrer de medo, porque eu já fui duas vezes lá, não. Mãe, não vai? Aqui? Pode ver, tem ido de lobo, se eu fazia assim, ó. Aqui não tem vergonha, não. Vamos. Aqui, ó. Cura. Se eu tivesse todo mundo no elevador, todo mundo vai morrer. Né, mãe? É. O peso. Vai gravar um pouquinho aqui, depois só pegar nas portas, senão o vídeo vai virar duas horas de vídeo. Não, um filme. Né, é só mais gravar um pouquinho aqui. Tchau, mãe. Qual o andar, cara? Na frente e no segundo andar. Normalmente eu pegaria isso aqui, pra dizer, pra cá. Vem aqui. Ó, 154 e 206. Vamos lá. Você deixou na frente ali, né? Aqui não tem ninguém. Quem vai na frente? Vai lá, né? Você, né? Vai lá, vai lá. Vai lá. Comanda o negócio aí, senão... Pronto. Já ganhou? Vamos sair. Sai agora, João. Não, já pegou? Já pegou? Já botou ali, amor. Olha ali. Vai. Benício, por aqui. Ó. Só cuida com as aranhas, tá? Olha ali, ó. Pega só uma mão e deu, filho. Porque deixa que tá tudo bem. É, o senhor também, João. É só uma mão assim e deu, tá? Vai lá, vem. Ó, vai lá. Ai, que legal. Ai, tem aranha? É. Pronto, é isso. Então, eu tava falando, a gente vai sair. A gente vai saindo agora. Não, eu tava falando, a gente vai andar no ar. Agora vamos para o terceiro. O João, devagar, tá, filho? Eu não lembro qual os andares que é. Não, não. Não, não. Não, não é? Não. Não? O bom já tá aqui? Tá faltando aqui. Ela sabe onde é que é. Será que tá meio que vem? Tá meio que vem. Pode ser. Pode ser que tenha aí. Vamos, vamos aqui. Deixa eu sair daqui, eu vou pra lá. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ir pra lá. Tá todo mundo aí. Tá bom. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos aqui, né? Faz a fila e já sai. João, pega ali e já sai. deitar? Obrigado! Valeu, foi bem demais de fazer na noite. Vai! Vem, vem, vai lá, não pare. Vou deixar ele estar com a mão. Ai, me ajuda. Meu senhor. A gente vai ter que esperar de novo e ter mais um andar. É? É, mas Deus pode até amanhã. É meu, obrigado. Quatrocentos e três. Quatrocentos e três. Quatrocentos e três. Será que esses com efeito não quer dizer nada? É a vovó. Ah, vovó, lá. Espera, espera todo mundo, João. Não bate na porta, tá? Espera aqui, João. Vem cá do meu lado, filho. Quer que a mãe lê, não? Vamos lá, grita. Doces ou travessuras? Ó, vão pegando um e vão saindo, tá, João? Ó, vai lá, pega um lá. Só pegar e sair, tá, filha? Pegar e sair, vem. Pegar e sair. Vai, vai andando, vai andando, vai andando. Já não cabe mais na balde? Pai, leva. Nem cabe mais nada. Não, filha, depois, depois. Vai lá, ó. Poxa, meu. Meu. Aqui não tem mais nada, não, né? Aqui nesse andar não tem mais, né? Não quer que a mãe leve, João? João? João, daqui também leva, filho? Pelo menos o baldinho vai cair, tem certeza? Próximo é o pau? 510. 1010. E o que é? Então, na minha comida e a casa. Ó, o nosso andar, ó, é 5, João, ó. E pra direita? Ali, ali não tem bala. Ali não tem bala. Meu Deus do céu, vai dar um vídeo de 3 horas, João. Vou ter que editar isso aqui. Ai, que legal. É, ó, deixa eu gravar, que lindo. O que dá atrás de você, João? É a bruxinha do bem. Não, não pode bater ainda. Ó, tem temha sem aranha. Espera, João, espera, João. Cadê o Arthur? Olha lá, ó. Olha lá o que tá passando, ó. Olha que máximo! Que legal! Doces ou travessuras? Ai, que doce! Vou pegar um, João. Esse, mãe, que é o maior. Esse, agora sai. Esse, esse dá. Espera aí, amanhã. E como é que a gente vai? Olha aí, a gente. Acho que a gente vai ver. Bem, então. Isso! Pode sair, tá? Ou não pode sair, não vai depender. Você tem que ir. João, não precisa correr, filho. A bala não vai sair do lado. Agora é bala. Agora é o... São cento-se. Tem que esperar eles, né? Não, devem pegar um que tem a ver. Eu vou chegar no meu lado. Não, não sei o que é esse tempo. Não entendi nada. Deixa que eu te seguro. Imagina, parece que ele... Que a gente entrou e tava tudo escuro. Mas comecei e já tava gostando de doce, né? Mas comecei e já tava gostando de doce. Não, não, eu comei. Aqui, aqui. Pra cá, achei que era de... Não, não, eu... A CIDADE NO BRASIL 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 O João já vai corrido Tem alguma coisa nas portas, não? Não Vem, João João Vem Vamos, agora vamos no outro Olha aqui, João Ai, meu pai Ai Desculpa, bota dentro de chapéu, ó Daí não perde Isso Eu já peguei, mãe Ai, meu Deus Jogos mortais Vai lá Já pegou? Então vamos Me engasguei João Já deu lá? Já deu? Já deu Então, gente Em casa, finalmente Depois dessa saga Nos doces ou travessuras Eu vou mostrar tudo Que o João ganhou Olha só, gente Quantos doces Aqui, aqui Aqui Olha aqui o olho, João Bem Halloween Ah, esse é meu preferido Olha É Um brinquedo Olha Halloween Halloween Ai, meu Deus Ajudo, meu filho Eu quero ver mais Não, calma Vem um brinquedo Vem um brinquedo Não é para tirar Um de cada vez Um de cada vez Olha aqui, mãe Vem um brinquedo junto, ó Mãe Olha aqui Vou tirar Eu vou tirar Vou abrir aqui Mão Bom O João Nem eu não consigo É a prova de Opa Caiu a caveira Deixa eu mostrar Pô, pessoal Meu Deus Essa cara ainda Caiu a caveira Gente Cada dia Abre um pacotinho Não é todo dia De uma vez só, não É assim De todo dia é assim Não, senhor Tem até um balãozinho Marshmallow Que eu adoro Ó, mais um daquele Abobrinha, ó Pielulito Bem legal, né? Tirar essa maquiagem agora Não sei como Então, gente Foi esse vídeo de hoje João Espero que vocês tenham gostado Eu vou editar o vídeo Que vai ter umas 3 horas De vídeo Então, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então, tchau Tchau, tchau, gente Não se esqueça De dar aquele like, tá? Se inscrever no canal Pra ajudar Quase chegando a mil inscritos E beijo Tchau, tchau Esse vídeo vai ser Mais legal da sua vida Amém